Uma semana longe de você é tanto tempo, haja sofrimento Olha faz quase uma semana sem você do lado Lembra do teu abraço faz meu peito apertar Será que ainda me ama se pensa em mim? Volta e joga longe a falta de te ver sorrir Faz quase uma semana sem você do lado Lembra do teu abraço faz meu peito apertar Será que ainda me ama se pensa em mim? Volta e joga longe a falta de te ver sorrir Tô fazendo mais macete que o CJ Pra esquecer tua falta eu não lembrei Brindo se tu voltar vai ser tim-tim Vê se tu me atende aí que eu liguei Tem mais cara do que a reloquitei Mas até que a torta minei Ela é o verso mais bonito que eu rimei Vou te ouvir todo dia, eu sou DJ Vou fazer de copar e te levar a paz Sabe que a gente no quarto era tudo rebolando Parece um baile Ô Pedro vem pra cá, deixa eu te amar Saudade machuca meu peito Preciso de um beijo teu pra me curar Uma semana sem você do lado Lembra do teu abraço faz meu peito apertar Será que ainda me ama se pensa em mim? Volta e joga longe a falta de te ver sorrir Faz quase uma semana Faz quase uma semana Faz quase uma semana sem você do lado Sem você do lado Lembra do teu abraço Lembra do teu abraço faz meu peito apertar Queria mandar um abraço meus artistas Luzio Bedeiros Boquinha Chama que é sucesso Vejo tranquilo como você do lado 현 belts luta 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 luta